Rá, é o Lano e o Josinho, é o Timbark no tom Tipo o Lu de Grifio, os Drak tá chique, elas não resistem, me dá condição Perdendo sua postura, as Maria garupa, saindo na mão pra tá no garupão Minha fé é forte, quem me protege não dorme, perdi noites de sono, sonhando com a firma forte Uma já se rende, sabe que nóis é bigode, a outra se aproxima, sabe que nóis tem malote Deixa a palca na louvada, que se foda, mas que paga, tá quitado, pega nada, então deixa gritar E as bandoleiras da quebrada, que antes não dava nada, já a vista e vem de graça e quer se aproximar Sabe que os Drak mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os Drak mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá Sabe que os Drak mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os Drak mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá De polo de gripe, os Drak tá chique, elas não resistem, me dá condição Perdendo sua postura, as Maria garupa saindo na mão pra tá no garupão Minha fé é forte, quem me protege não dorme, perdi noite de sono sonhando com a firma forte Uma já se rende, sabe que nóis é bigode, a outra se aproxima, sabe que nóis tem mal Deixa a palca na louvada, que se foda, mas que paga, tá quitado, pega nada, então deixa gritar E as Bandoleira da quebrada, que antes não dava nada Me avistar e vem de graça e quer se aproximar Sabe que os Drak mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os Drak mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá Sabe que os Drak mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar É que os Drak mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá Ei, só pra lembrar Tio Marquês É a Tio Marquês no som Ó os bonecos enjoados